E outro caso de repercussão nacional também já tem data para audiência, viu? É o do empresário que atropelou de propósito uma comerciante em Buritama. Ele vai ser ouvido no dia 22 de outubro. Vamos se lembrar da história. O caso foi registrado em 25 de agosto de 2018. O empresário Isaac Alexandre Gaspar Pinto estava em um depósito de bebidas com um grupo de pessoas quando começou uma briga. Os donos do local pediram que eles saíssem e trancaram a porta. Revoltado, Isaac pegou a caminhonete e atropelou a dona do estabelecimento, a comerciante Eliane Negrelli. Ele também tentou atingir um parente dela. Isaac passou mais de um ano foragido até que foi preso em Goiás. Ele foi denunciado por dupla tentativa de homicídio qualificado. A comerciante, que foi prensada na parede, ainda se recupera das sequelas do acidente. E aí